A CIDADE NO BRASIL Foi replantido o espiritismo no Brasil Ele foi implantado na França Houve, de certa forma, o Kardec desviou um pouco Mas ele não tinha gabarito para isso não E outra coisa, ele estava fazendo isso através de mediunidade Não foi através de administração Não foi através de gestão Foi de mediunidade O Chico nunca deu uma aula de nada Ele não assumia nada dessas coisas Outra coisa, ele nunca falava a verdade Qualquer coisa tirava o corpo fora Ele queria era defender a imagem dele de santo O processo dele é a santidade Sempre foi assim O que eu fui trabalhar Era defender essa imagem dele Todo o tempo que eu passei com ele foi isso A ideia era essa O que eu quero dizer é o seguinte Se não fosse essa infantilidade Excesso de emocionar Emoções e tal Se houvesse uma racionalidade Ele não tinha gabarito para outra coisa não É só isso Ele era uma mulher que já vinha de várias vidas e perturbada Eu estou refletindo que a evolução tem que tomar cuidado para não cair novamente Mas não pode Não pode ter nada de esforçar Não pode ter nada de esforçar Racionalidade Começou com muito comocionalismo Corta fora É Fala a verdade na cara Senão não dá certo Mesmo com criança tem que estudar isso muito Por causa do processo da educação Pois é A educação tem que ter limite A primeira coisa que tem que estabelecer aí é o limite Senão está danado Senão não dá certo Senão não dá certo